Atenção gente, eu tenho imagens aí, imagens de um acidente, um carro que vai fazer uma conversão. Presta atenção nessa imagem que eu trago para vocês. O carro fez, olha o que vai acontecer com essa pessoa de moto. Mais uma vez para você ter noção, ele vai fazer a conversão, a pessoa de moto vem com tudo, bate na lateral, você vê que a moto é arrastada, o capacete também simplesmente voa da cabeça dessa pessoa que está com a moto e esse motociclista, essa pessoa com moto, ele é arremessado, olha aí, ele voa praticamente em cima desse carro e é arremessado para a parte do muro, a parte da calçada. A câmera de segurança não pega o momento exato, só pega exatamente essa colisão, mas a gente não vê onde o rapaz de moto foi parar. Bom, se você está achando que é uma pessoa que estava ali, tranquilo, trafegando pelas ruas, escuta essa história que eu vou te falar. Ludmilla está comigo aqui e acompanhou esse caso e tem detalhes para a gente. Na verdade, Lud, essa pessoa de moto aí estava em alta velocidade e estava fugindo da polícia. Isso mesmo, Pagliani, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha só, esse motorista estava em fuga da polícia, na verdade o motociclista estava em fuga da polícia. Não dá para ver na imagem da câmera de segurança, logo após o acidente, o momento que os policiais chegam, mas as viaturas estavam logo atrás do motociclista. Ele recebeu ordem de parada da polícia militar alguns quilômetros antes do local do acidente. Não parou, saiu em fuga os policiais atrás e quando esse carro, quando a motorista do carro fazia uma conversão, acabou sendo atingida em cheio pelo motociclista, que foi arremessado, a gente viu aí quando a motocicleta bateu no portão de uma empresa e ele caiu na calçada. A nossa equipe acompanhou todo o trabalho durante a tarde das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e também socorristas do SAMU que trabalharam no local por cerca de uma hora. Esse motociclista ficou caído no chão ali com ferimentos e os socorristas tentavam estabilizar essa vítima que tinha ali um ferimento grave na perna, ele sofreu uma fratura de fêmur, também teve fraturas na perna e por isso o resgate demorou ali no local para tentar estabilizar esse homem, esse motociclista que tem 20 anos e sofreu ferimentos graves na perna. Agora, os policiais constataram logo depois do acidente que o motociclista estava fugindo da polícia porque estava com a habilitação vencida, isso foi constatado pelos policiais ali no local e aí por conta disso, por toda essa fuga da polícia, ele acabou se envolvendo nesse acidente e sofreu ferimentos graves. Aqui na delegacia ainda está o veículo atingido pelo motociclista, o veículo onde estava a mulher que estava conduzindo esse carro pela Avenida Brasil, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Ela está, inclusive, deixando o local agora, a delegacia agora. Você prestou depoimento aqui na delegacia, contou o que aconteceu, a gente acompanhou ali o trabalho de resgate durante a tarde. Foi um susto, na verdade, né, porque você estava fazendo a conversão. Foi, todo dia eu faço aquele percurso, né, e aí, como sempre, fui virar, só que ele estava muito rápido. Eu acredito naquela hora que aconteceu o acidente, se você olhasse a moto, ainda estava rodando bem rápido ainda, a roda estava girando, né. Você chegou a perceber esse motociclista em alta velocidade quando você se preparava para fazer a conversão? Não vi ele, porque na câmera a gente conseguiu o vídeo, né, na câmera dá para ver que ele estava passado já da linha amarela, né, então, pelo retrovisor já não deu para ver, que ele estava mais para lá. E aí eu não vi ele, aconteceu que eu fui virar e aí foi o momento da colisão mesmo. E a chegada da polícia foi rápida, né, porque eles estavam logo atrás. Logo atrás, estava atrás deles. O policial me comentou que ele estava em fuga, né. E aí, depois que você se deu conta que a polícia estava logo atrás? Foi. Ainda bem que estava, porque eles viram o que aconteceram, né, porque, assim, foi muito rápido mesmo. E, por sorte, você não teve nenhum ferimento? Não, deu uns arranhãozinhos na mão, mas a gente está bem. Estava com uma pessoa do lado, mas tudo certo. E aí você veio, prestou depoimento, contou para a polícia o que aconteceu? Fiquei com dó mais da mãe dele mesmo, sabe. Ela é uma pessoa que trabalha em autoescola, ela comentou que havia conversado com ele para ele regularizar, mas ele não fez, né, então... Como é que é seu nome? É Natália. Natália, agora vai... Obrigada, viu? Boa sorte para você. A Natália, que é proprietária do veículo, e, coincidentemente, a ocorrência está sendo registrada neste momento aqui na Central de Polícia Judiciária. Inclusive, os policiais que atenderam a ocorrência estão também sendo ouvidos aqui na delegacia. A gente vê, né, o Pagliani, que o veículo tem danos aqui na lateral. A câmera mostra exatamente quando o motociclista atingiu a lateral do carro aqui, por isso, esses danos no veículo, a porta não abre, por isso, a motorista teve que entrar pelo lado do passageiro e, depois de ser ouvida pela polícia, agora ela vai deixar a delegacia um susto e tanto. Ela que passa pelo local todo dia para ir para o trabalho, como contou a Natália aqui. E aí, hoje, ela se deparou com a situação do motociclista em alta velocidade. E a gente acompanhou também, o Pagliani, ela falava que da mãe desse motociclista, ele tem 20 anos, vai completar 21 anos, e ela falava que alertou ele para renovar a carteira de habilitação e ali ele poderia ter parado quando a polícia deu o sinal, deu a ordem de parada para que ele parasse o veículo ali na Avenida Brasil. É uma das avenidas mais importantes e movimentadas da zona norte da cidade. Ele poderia ter parado o veículo, se explicado para os policiais, mas agiu ali certamente sem pensar, saiu em alta velocidade, acabou provocando este acidente e, por conta disso, sofreu ferimentos graves na perna, viu, Pagliani? Daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem aí, e o médico do Grau, o doutor Edmilson, que fez os primeiros atendimentos ali, ele falou dos ferimentos que esse motociclista teve na perna. Foi um ferimento bem grave, porque ele teve uma fratura de fermo, por isso o trabalho ali demorou quase meia hora, viu, Pagliani? Então, demorou quase uma hora, na verdade, os policiais ficaram ali junto com as equipes de resgate e depois a gente viu aí a chegada do SAMU, dos socorristas do SAMU, que transportaram o motociclista para um hospital de Ribeirão Preto. A gente tem uma reportagem, a gente acompanhou hoje à tarde todo o trabalho de resgate. O motociclista recebeu o atendimento de uma equipe do Grau, o grupo de resgate. Ele tinha um ferimento grave na perna e precisou ser medicado na calçada. Familiares acompanharam o trabalho dos socorristas. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Veja o momento em que a moto atinge o carro que fazia uma conversão. Esse foi o ponto final da ocorrência, que começou a pelo menos um quilômetro do cruzamento, quando a polícia pediu para que o motociclista parasse. Em patrulhamento pela Avenida Brasil, cerca de dois quarteirões antes do cruzamento da Avenida Tomás Alberto, visualizamos o motociclista, onde demos ordem de parada para ele. Ele se assustou com a presença da viatura policial. O jovem de 20 anos não respeitou o pedido dos policiais e saiu em fuga. Cerca de seis quarteirões após a Avenida Tomás Alberto, O condutor da motocicleta, ele foi tentar virar na rua Coimbra, porém, outro carro que estava à sua frente já iniciava a manobra para a conversão da via. Ele não visualizou esse veículo e acabou se chocando na lateral do veículo. Veja de novo quando a moto atinge o carro. O motociclista foi arremessado para a calçada. O veículo atingiu o portão de uma empresa. Uma equipe do SAMU também foi acionada. O acidente foi numa das principais avenidas da Zona Norte de Ribeirão Preto. O motociclista foi colocado em uma maca e depois na ambulância para ser levado ao hospital. O médico falou sobre os ferimentos da vítima. É uma fratura exposta de fêmur, com perda de tecido e provável luxação de joelho também direito. Essa fratura é grave, né? É uma fratura grave porque deve ter quebrado em vários pedaços. A motorista do carro não se feriu. A polícia constatou que o motociclista fugiu porque estava com a habilitação vencida. O condutor informou para a gente que ele apenas evadiu-se da viatura policial por conta da CNH dele que está vencida. Bom, o que vale mais? Pagar R$ 293,00 de multa pela CNH vencida e ter 7 pontos na carteira? Ou você fraturar o seu fêmur, prejudicar o seu joelho, danificar o carro de uma terceira pessoa? O que passa na cabeça de uma pessoa nessas condições? Amigo, isso já está errado, já está de moto. A polícia pediu para parar. Para, para. Sabe, você vê como é que é? A pessoa do carro até se sensibilizou com a sua mãe. Porque ela entendeu, olha, falei para ele, regulariza, regulariza. E aí vai um puxão de orelha para aqueles filhos rebeldes que não escutam. Porque a mãe sofre junto, sofre mais, aliás. Porque eu tenho certeza que a mãe, nessas condições, devia ter falado para ele, para, meu filho, para, paga essa multa, assume a sua consequência aí e para de ficar dando um de aventureiro, achar que, sabe, que o mundo vai girar ao seu redor. Não é bem assim. Olha o prejuízo que você causa. Olha isso. Vai ficar se recuperando por causa de um fêmur, vai passar por cirurgia, dependendo da fratura, como o doutor Edmilson falou, se foi em vários pontos, meu amigo, fratura de fêmur, para recuperar vai meses e meses. Depois, perdeu o tecido, aí você tem fisioterapia.